É Fantástico Eu montei um programa que gera notas musicais em função dos dados obtidos no ultrassom. Eu vou abrir as cortinas e ver que tinha uma orquestra tocando o meu filho. Tões de jogos É Fantástico Oferecimento O Boticário. Coleção Intense Brasil em Festa. Você irresistível. Neste domingo, depois do Fantástico, não adianta correr. Os duelos continuam. Não tem segunda chance. Pega! Pule! É tudo ou nada no palco do Superstar. Depois que o Valdir quebrou os braços em um acidente de moto, as coisas ficaram mais difíceis. Almoçar ficou mais difícil. E o banheiro ficou mais difícil. É, tudo ficou mais difícil. Ainda bem que pedir o seguro DPVAT ficou mais fácil. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode solicitar a indenização nos pontos de atendimento. E agora também nas agências dos correios de todo o Brasil. É rápido e gratuito. DPVAT. O seu... Há antes qualquer produtor reais e o ônibus da seleção recheado de prêmios. Participe. O tempo tá passando. E aí, já cadastrou? Bora, 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 bora. E amigão, toca pro estádio. Que hoje vai ter goleada. Goleada mesmo é a promoção da Casas Bahia, rapaz. Tem carro zero todo dia. Como é que é? Promoção goleada de carros Casas Bahia. Compre e concorra um carro zero todo dia. TV 40 polegadas LED Full HD a partir de 1399 à vista. É só isso em uma 40 polegadas LED Full HD. E tem também DVD player com entrada USB. A partir de 69,90 à vista. Então toca pra Casas Bahia. Pra que trocar de remédio cada vez que pegar gripe? Benegripe funciona sempre. Os comprimidos verde e amarelo de Benegripe, todos os... Benegripe! A Stas oferece um modelo de ensino inovador que inclui material didático interativo que vem em um tablet, sem custo, para você estudar e compartilhar conhecimento. E ainda tem o espaço o Estágio Emprego que orienta e encaminha você para o mercado de trabalho. Tudo isso em mais de... 70 unidades espalhadas por todo o Brasil. Mais que uma faculdade, a Stas é uma instituição de ensino que há mais de 40 anos investe no seu futuro junto com você. Doutor, eu tô com um probleminha aí. Eu não consigo ouvir, não. Eu me irrito. Eu me exploto! Já viu algum caso parecido, doutor? Sim. E tem cura? Sim. Eu posso pagar com cartão, doutor? Cartão? Opa, lelê. O Santander tem uma proposta que transforma o smartphone ou tablet numa maquininha de cartão. A conta Conecta. Vale a pena você ouvir. Santander, um banco para suas ideias. Leia Galileu, a revista para quem quer se aprofundar em curiosidades que realmente valem a pena. Galileu, exercite sua curiosidade. Quando você dá um plano 3G da Nextel para sua mãe, muda o jeito que ela liga, navega, compartilha. Mas o jeito dela continua igualzinho. No mês das mães, aproveite essa oferta. 3 gigas de dados, 300 minutos para qualquer operadora e ligações grátis à noite por R$ 99,99. Nextel é 3G, tem os melhores smartphones e cobertura nacional. Traga seu número. Quando a gente muda, tudo muda com a gente. Na Shell, acreditamos que o mundo precisa ampliar seu mix de energia. Para seguir em frente. Para o trabalho. Para que a bola role. Por isso, com nosso parceiro aqui no Brasil, estamos produzindo o etanol. Um biocombustível feito a partir da cana de açúcar. Vamos ampliar o mix global de energia. Vamos juntos. Analu, gêmeos, sempre, iguais, nunca. Posso entrar? Uma está montada na grana. A outra montou um pequeno negócio. É um tapolé. No jogo da vida, elas vão inverter os papéis. Quero saber quem é que quer querer ter essa vida. Eu. E embaralhar seus destinos. Agora que eu já virei a primeira dama, está na hora de você virar a dama de segunda. Vou comer sem lavar, é perigoso. Perigoso é viver, mulher. Vai. Aí, rapaz, que chique. Que lê. É a segunda dama. Nesta quinta, depois da grande família, estreia... Segunda Dama. Fantástico. Ser mãe, ela é sua filha. Por isso devem fazer as pazes. Iniciais militares em estado muito grave. Ser mãe, ela é sua filha. Vai rolar festa e agora, hein? Com que sabor eu vou? Use o limão. Geladinho. O limão eu já usei na última festa, não. Vermelho é o melancia, amiga. Vermelho? Será? Mas por que você está tão preocupada? É que o Dato vai falar. Mas esse cara não é mau goiaba? Goiaba. Boa, goiaba. Vai dar jogo. Arrase com o Intense Brasil em festa. Divertida, colorida e cheia de sabores. A atriz Pamela Parker mal chegou ao Brasil e já foi convidada para ser jurada de um programa de TV. Esse encontro de luta com dança é como o Amazonas, quando encontra o mar e forma uma perereca. É pororoca. Oh! Amanhã, Geração Brasil. Que bonito é As bandeiras tremulando A torcida delirando Vendo a rede balançar Que bonito é A mulata requebrando Os tambores repicando Uma escola a desfilar Que bonito é Pela noite em Luarana Numa troca apaixonada Um cantor desabafar Homenagem da Casas Bahia A pessoa que mais torce por você Que bonito é Eu sou como você Batalho e não paro por uma gripe Eu sou Coristina D E você? Coristina D Cuida de você Este medicamento é convidado em caso de suspeita de dengue Aqui em Rodilândia, em Nova Iguaçu As obras do bairro novo estão praticamente concluídas O bairro novo está levando asfalto, drenagem e calçamento A lugares que já mereciam isso há muito tempo O Jardim Catarina e muitos bairros de São Gonçalo Também começam a mudar com as obras do bairro novo Esse é o maior projeto de urbanização já feito aqui Milhares de pessoas que conviviam com a lama Agora vão viver com mais dignidade Tudo que sobrou do dia das mães vai voltar pro depósito Não! É pra queimar tudo! Queimando de estoque de mães Ricardo Eletro TV cinquenta gigantes Mil setecentos e noventa e nove TV quarenta e três Samsung Mil trezentos e noventa e nove LED trinta e duas Philips É uma Philips Só oitocentos e noventa e nove Em dessa em juros Queimando de celulares Galaxy Pocket Neo Duos dois chips Trinta por cento menos Trezentos e quarenta e nove Em dessa em juros Celular dois chips câmera Só noventa e nove Dia das mães Ricardo Eletro Hoje em dia a gente não tem tempo pra descongelar o frango Nem pra preparar o tempero Muito menos pra deixar marinando Por isso a Sadia reinventou o frango assado Chegou o frango fácil Vem num saco especial de assar e vai direto do freezer pro forno E já vem marinado pra ficar mais suculento Frango fácil Sadia Também nas versões coxa e sobrecoxa Experimente! Eduardo Batata frita pro cachorro Eduardo Pizza pro cachorro Eduardo De novo A alimentação das nossas crianças também está precisando de atenção A AMIU declarou Guerra à Obesidade Infantil E criou o Movimento Saúde 360 Para ajudar pais e filhos a lutarem contra essa epidemia Abraça essa causa com a gente Se inscreva no canal O膽ocienia D cents D cents D cents D cents D em D哪 Djän D D D D D cripp раз we're in которыйallel sderm MVP